Eles são praticamente zumbis com armas, então é Resident Evil 5 Só que vista por uma perspectiva de um civil, não do Chris Overpower Badass Então, Horas de Desespero ou No Escape Que é dirigido pelo John Eric Dahl... alguma coisa assim Que estrela Owen Wilson, que você pode conhecer de Bater ou Correr Ou várias comédias românticas genéricas fodas Ou Uma Noite no Museu, como aquele cowboy pequenininho e tal Também temos o Pierce Brosnan, que você pode conhecer ele por filmes genéricos de ação Ou James Bond, que é meio galhofa o dele, mas ok Era uma fase do personagem e era um filme que eu dava valor Sério, achava bastante divertido Que conta a história dessa família que está num país aí da Ásia e tal E do nada acontece tipo caos, destruição Pessoas correndo no meio da rua matando as outras, facão e tal E bala e eles ficam no meio dessa parada E ele, meu irmão, e agora? Fudeu E é papel desse pai de família, que é interpretado pelo Owen Wilson Salvar, mano Não todo mundo, só a família dele Tipo, foda-se todo mundo e tal Sério Tipo, é basicamente isso Ele quer salvar a família dele Uma das coisas que eu devo dar muito crédito ao John Eric Que é a parte da intensidade do filme Você realmente sente toda a intensidade, entendeu? Correria e tudo mais, oh meu Deus e tal Portanto, por causa das ações, entendeu? Dos personagens em si Movimento de câmera Também os efeitos utilizados Agora, tem uma coisa que meio que tira um pouquinho Porque o filme, às vezes, tenta ser realista, entendeu? Mas tem partes que ele... Foda-se a realidade Vamos fazer loucuras Mas ok Eu acho, pelo menos, né? Eu não sei você Mas, por mim, eu deixei passar O Piss Prosno não tá muito no filme Por causa que todas as vezes que ele aparece em cena Ele rouba E, tipo, eu não tô dizendo que os personagens E os atores que interpretam eles e tal A galera, a família Sejam ruins Tem muito mais desenvolvimento Você realmente se importa com essa galera Legal Só que o Piss Prosno, cara É outra parada, entende? E eu até entendo de ele não aparecer muito Por causa que o filme não se centraliza nele Se centraliza nessa família No Owen Wilson O Owen Wilson serve algumas vezes como alívio cômico Não, tipo, alívio cômico, entendeu? Que tira um pouquinho Tira muito da essência do filme É um pouquinho pra cortar um pouco da intensidade Porque, tipo, o filme é muito intenso mesmo E dá, tipo, só uma aliviada, entendeu? Tipo, como se fosse aquele copo de água Que você toma depois de correr Dá uma aliviada Mas você ainda vai correr ainda mais É basicamente isso que acontece Muito foda Bastante interessante As crianças Porque vocês sabem aqui no meu canal Que eu tenho uma parada, entendeu? Com esses atores Crianças Que não sabem interpretar crianças What the fuck, né? Ok Mas É ok Eu só posso dizer isso, cara É ok São crianças, entende? E eu acho que até que foi um elemento mesmo Que tem que estar no filme Às vezes pode Tirou um pouquinho, às vezes E às vezes adicionou É um negócio lá e cá Não A família não fica, tipo, na zona de guerra Entre duas facções E tudo mais E eles ficam meio que se esquivando Não, mano O nego vai atrás deles mesmo Isso adiciona bastante A intensidade Por causa que tem realmente O perigo Porque Nesses tipos de filme A parada É que eles ficam no meio As pessoas Os personagens ficam no meio Dessas duas facções lutando Entendeu? Não tem algo perseguindo elas Elas simplesmente tem que se esquivar Como tem esse Agente Procurando eles mesmo Porque eles são americanos e tal No final, mano É um filme Intenso Bem dirigido Ótimas atuações Alguns erros Mas Alguns acertos Então eu acho que compensa É um filme que vale a pena você assistir Por causa que Tem ação Tem, tipo, a emoção Tem o drama É um conjunto O filme É bom, maluco É simplesmente assim E, pois é Sério Tipo Acabou Então, pessoal É isso aí Tomara que vocês tenham gostado Bota aí nos comentários O que você achou de Hora de desespero O que você faria nessa situação Tipo, a sua família Nessa merda toda Você ia Ia dar uma de rambo Ou ia correr pela sua vida Entendeu? Fazer coisas malucas Jogar as suas crianças De um prédio Pro outro Porque, tipo Isso é bem louco Certo que a situação dele Era bem intensa e tal Mas What the fuck Entendeu? Sei lá, cara Eu não sei se eu ia fazer isso Com a minha filha Não, maluco Sério Porque É meio impossível A criança não se machucar Sendo jogada desse jeito Mas, enfim Você pode também Se inscrever no meu canal E Me seguir no Twitter Também Vale salientar Que eu escrevo Pro Multiverso Que é um site e tudo mais Bota aí na descrição do vídeo Dá uma conferida lá Tem um bocado de matéria Sobre outras coisas Mundo nerd Todas essas putarias E, pois é, mano Como sempre, né, velho? Fui!